Música Bem-vindos a Psicologica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Mitos de Freud e Matemas de Lacan são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicanalista Marcos André Vieira. Quando se lê a história da Branca de Neve, a gente está vendo ali uma história que conta a passagem da menina para a mulher. Os mitos aqui entendidos como uma história para dar conta de uma origem que a gente não consegue dar conta. E se ele souber que em cada mulher que ele vai buscar tem algo da mãe dele, ele não vai ficar com mulher nenhuma. Aquilo que causou aquilo daquilo que se sofre, nem sempre aconteceu. Eu não poderei fazer plásticas ao infinito e ficar sempre jovem. Deveria ser evidente, mas não é evidente hoje. Pode assistir a uma anorética decidida, fixa e rigidamente desse lugar da obesa, caminhar até a morte sem que nada possa tirá-la desse lugar. Não haverá clínica psicanalítica se não houver alguém contando a sua história. O Marcos André Vieira tem graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Psiquiatria pela Universidade Paris 7 e mestrado e doutorado em Psicanálise pela Universidade Paris 8. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continuem assistindo, dois pontos. Porque as histórias são tão fascinantes que a gente passa a achar que elas aconteceram.